A ideia é que hoje com vocês, eu sou o Marco Moreira, sou responsável por tecnologia da América Latina do Walmart.com, também desenvolvo alguns, o nosso time aqui do Brasil é responsável também desenvolver alguns produtos globais para o mundo, o Globo e-commerce é uma presença mundial, não é só na América, e também sou responsável pelas operações, logística, que é supply chain, custom care e payment fraud. Eu vou dar uma passada por tudo e depois a gente fala de S&P, do sales operation, do gestão de estoque um pouco mais lá para frente. Então como é que a gente está dividido hoje, a gente tem três grandes centros de tecnologia no mundo, nos Estados Unidos, no Silicon Valley, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em Barueri, e na Índia, em Bagalori, dá mais ou menos um pouco mais de três cabeçudos de tecnologia que tem ajudado, tem construído produtos e focado no cliente, focado no negócio, cada vez mais para impulsionar esse e-commerce. Jornada do consumidor, isso pode parecer óbvio para algum de vocês, mas eu vou dar uma passada na cadeia de pós-portes, quer dizer, pós-compra, experiência pós-compra. Eu não vou falar de aquisição ou de navegação, quer dizer, não é hoje o propósito, tem um montão de coisas, acho que é assunto para a gente ficar aqui a semana inteira debatendo, conversando e dividindo com vocês, mas eu vou falar do pós-purchase, do momento do place order que o cara compra, que o consumidor compra, até entrega na casa dele as etapas onde a tecnologia está atuando, o que mais que a gente pode fazer, o que acontece, e aí no final a gente fala do estoque. E é muito difícil, você vê quanto custa para a gente, é cada vez mais caro, o Google e etc, para trazer um cliente. E daqueles 100 caras, ou um montão de gente que a gente bota para dentro, você converte o mínimo, você converte quanto? 2, 3, 1%, com muita sorte o mercado de nicho consegue botar 4 ou 5, e aí você vai para dentro de, na hora de fazer o seu faturamento, e você deixa mais, daquilo que você trouxe de captação, você consegue converter com 70, 80%. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar. Dentro da gestão, quando você faz o place order, quando o cliente, o consumidor vai executar a compra, vai confirmar a compra, você tem alguns componentes lá dentro que tem que ajudar, não só o cliente, mas o teu negócio, para que você consiga ter, uma economia, uma gestão de frete muito mais acuracidade, muito mais apurada. Que a gente vai também, de novo, falar um pouco mais para frente, mas, hoje é um baita de um problema, que a gente mesmo criou, o frete grátis hoje é um baita de um problema hoje no e-commerce, que o consumidor já vincula isso, e é um problemaço. Então, o que eu chamo de concierge? Quando você é ofertar, você tem o serviço de concierge mesmo para o consumidor, você oferta para ele, onde vira um centro de despesas, você pode virar um centro de custo, para você, onde você vai ofertar, você tem o frete grátis, é uma opção dele, com tantos dias, você tem a entrega agendada, que além de obrigatória, é uma comunidade bacana para o consumidor, e você tem a entrega expressa, o que você entrega no mesmo dia, o next day delivery, isso vira um produto, você vai cobrar aquilo do consumidor. Então, te ajuda também a sua receita de frete, que você tem que fazer um equilíbrio entre receita e despesa do seu frete. e ter um controle único de estoque. Nesse momento do cálculo, você está usando os componentes de tecnologia, esses produtos, ele consegue fazer com a melhor transportadora, com o melhor prazo de entrega, com o melhor centro de distribuição, às vezes você tem umas, às vezes você tem 5, 10, 15 lugares onde você espalha a tua mercadoria, então ele consegue fazer um cálculo de tudo isso, faz um combinado, o que fica melhor para você e o que fica melhor para o consumidor. Então, isso é muito importante, na hora de você concilidar os seus números, você vai ver que frete é uma fatia extremamente importante da tomagem.